Há tem água e muita água aqui na barragem de Tiúma, um grande reservatório de água aqui da cidade. Mas acontece por algum fator, por algum motivo, talvez técnico, ninguém sabe, não está liberando a água para as torneiras da cidade da forma que deveria ser. Então, com a minha vinda até esse local, eu pude ter a certeza que realmente a água não falta em Timbaúba. A água tem até demais aqui, o reservatório está super cheio, o nível de água está, sabe, batendo aqui no balde da barragem, como a gente pode ver aqui nessa imagem, a água está no nível do balde. Bastante água, bastante água mesmo aqui no reservatório da barragem de Tiúma. Apesar do sol, apesar do verão, muita água mesmo. Então, vamos lá. Se inscreva no canal.